Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui, então sim, bora, vem comigo! E a primeira coisa que eu vou dizer iniciando esse vídeo é que eu fiz essa subrocela hoje, minha gente, pra mim aqui perto de casa, ó, como tá, ó. Eu amei, 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 ela cobrou 20 reais, eu ia fazer de renda, mas tem uma espinha aqui, então não ia dar certo, né, ela falou a mim tudo, né. Aí eu não fiz, e vou mostrar a vocês tanto prato que eu lavei hoje, minha gente, rotina de dormir em casa, né, então vamos lá. Tô por aqui, viu, minha gente, deixa eu ligar a luz aqui pra vocês verem a realidade da pessoa, tô por aqui, vou fazer essa sobrancelha já, já que tá horrorosa, né, deixei crescer pra fazer, e depois eu vou mostrar a vocês como ficou, viu, final de ano chegando, né, tem que dar o grau, sim, bora. Tchau, 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 tchau. Tá do mesmo jeito aqui a plantaçãozinha, ó o vento como tá, o sol tá lindo aqui, ó. Lindo, 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 ó. Tá um sol de rachar, viu. Aqui eu vou mostrar a vocês o que eu terminei, né, porque a jafra, minha gente, ó. Lavei tudo isso aqui, hoje eu fiz feijão também, vou mostrar a vocês, ó, como o sol tá quente, minha gente, ó. Ali ainda tá, né, a areia tudinho, a gente não fez nada ainda no outro lado, né, vai esperar passar esse tipo de festa, né, pra fazer. Aqui tá até a cortina do Natal, que eu coloquei o sabão e pó, depois eu vou enxaguar. Tem pano de prata aqui também, ó, coloco na água sanitária. Aqui tá assim, minha gente, não tá bagunçado não, porque nem é que eu tô limpando, a sabia mela muito, né. Vocês sabem que tem bicho em casa assim, sabe que mela muito, sabia mela muito, minha gente. Sério mesmo, ó, eu limpei de manhã, aí já tá, ó, sempre vou limpando, né, pra não deixar tanta coisa assim, ó. E aqui tá assim, né, ó, já lavei esse monte de prato. Vocês pensam que é pouquinho, né, mas não foi não, viu, minha gente, a bagunça que tava foi porque eu não gravei. Ó, lavei esse monte de prato, fiz suco hoje também, né, tudinho, tá muito quente aqui, minha gente, muito quente de verdade. Vou fechar isso aqui. Tá muito quente aqui no Nordeste, viu? Ó, o fogão tá assim, tá meio sujo, mas a amastada é que eu vou limpar, né. Aqui o quartinho da bagunça, tá bagunça mesmo, né. Sempre tem bagunça aqui, tem jeito. Mas depois eu vou organizando, né. Meu feijão hoje, minha gente, só foi com chuchu e charque, né. Porque a gente ainda vai comprar verdura amanhã, mas ficou assim, ó. Com o caldo grossinho, né. Dá pra tapear. E a gente também não come muita verdura assim, não. Eu não vou mentir, eu como quando tem, né. Quando tá no feijão. Mas, eu fui na rua hoje, mas tava muito quente o sol aqui e vim embora pra casa. E uma novidade que eu queria mostrar a vocês é o sofá, minha gente, ó. Que a gente comprou, ó. Eu amei, amei, ó. Mais uma conquista, né. Graças a Deus, né. Ó, eu amei essa cor dele. Aqui, ó. Bem... Ó, como é. Bem lindo. Ó, esse pequenininho também. Minha gente, aí acabei de tirar aqui, ó. Enxaguei, né. Tá aqui a toalha, ó. Mostrei pra vocês, né. Ó, não tá. Mostra, tem enxuga, minha gente. Porque ela é bem fininha, né. Mas, tá aí. Minha gente, hoje, né. Já é 29, né. Falta dois dias pro ano novo, né. E a gente fica se pensando, né. Quantas coisas já se passaram, né. Na vida da gente, né. Eu espero que esse ano de 2024 seja melhor ainda do que esse de 2023. Eu não sei o que vocês passaram, né. Mas que Deus abençoe, né. Que traga muitas felicidades pra vocês, pra sua família, né. Traga tudo de bom pra nós, né. Que 2024 seja o ano de mais realizações, né. Que a gente consiga chegar no objetivo da gente. Que a gente sabe que não é fácil, né. Aqui no YouTube. Mas, que esse 2024 venha pra melhorar, né. Pra trazer coisas melhores ainda que 2023 trouxe. É o que eu desejo a vocês. Bom, minha gente. Esse foi um vídeo rapidinho, tá certo. Mas, esses dias vai ter mais vídeo, tá. Vou postar aqui, né. Vou sempre atualizar vocês. Nem que seja em choque, mas vou atualizar. Esses dias eu tô bem com a preguicinha de gravar, minha gente. Mas, vem novidade por aí. Uma novidade muito boa, né. Mas, enfim. Depois eu digo a vocês, tá certo. Quando se concretizar realmente, né. E é isso. Um beijo. Se cuide. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.